E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, o importante é que seja boa. Então, gente, eu vim aqui me desculpar pra vocês que eu não coloquei vídeo esses dias porque eu estava um pouco adoentada, aí não deu pra mim gravar pra vocês, hoje também não deu pra mim gravar e eu vim aqui só fazer o que, amor? O que? Como é que fala? Um box. Um box, que nem meu marido fala, Fortnite ali atrás, como vocês veem, sempre, Fortnite sempre. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei de comprar, que eu amo café e vocês sabem disso, né? E o pessoal que me segue lá no meu Facebook também sabe que eu amo café. E eu resolvi comprar uma cafeteira linda. Vamos lá ver comigo? Gente, eu comprei essa cafeteira, vai sair os pés do meu marido ali, mas aí, Diogo, lindérrima. E junto com ela, ela veio assim, aí eu ia abrir, aí meu esposo falou assim, ah, grava lá pro pessoal ver, que legal, cafeteira aqui. Aí aqui é o seguinte, ó, você tem que colocar no modo de construção, porque aí você vai construir mais rápido. Bolinha vai ser pra você colocar. Vai, amor, abre aí pra gente ver. Abre primeiro esse, pra gente ver o que que veio dentro e abre aqui. Falei a palavra politicamente correta, né? Sem camisa, amor. Sem nada não, amor. Nem a gente reparar, não. Olha que lindo, gente. Ó, amor, você que sabe ler. Aí você explica o que é cada um. Ah, mas tá bem claro, vida. E eu não sei se eu não coloco flecha nisso, não. Gente, desculpa aí. Mostra aí, amor. Esse aí é o quê? Esse aqui é leite. E aí tem pro café com leite. Café com leite. É. Esse deve ser cappuccino? Tem cara de cappuccino? Não, não é cappuccino, não. Não dá escrito cappuccino, não. Não. Mano, eu não sei o que é, não, velho. Eu sei dia, mas não sei o que é, não. Tem umas juntas dentro de outras coisas. Olha que legal. Isso foi o que veio junto, tá, gente? Esse aqui é o especial. Esse aí deve ser o café preto só, não? Cadê? Vira aí pro pessoal ver. É o café preto. Acho que esse é o café preto. Muito legal. E vê esse negócio aqui também. Sai, mãe. Tá bom? Ele gosta de aparecer. Esse aí eu acho que é pra colocar a xícara em cima. Será? Vamos descobrir agora. Desculpa aí, gente, meu marido tá sem camisa, porque a gente chegou e ele já tirou logo a camisa. Tá muito frio, pô. Tá muito frio e você tá sem camisa. Mas ele tá muito quente, pô. Mostra aí. Mano, isso aqui é exatamente pra nada. É, mas é pra colocar o café mesmo. É pra colocar ele meio borrachado, meio borrachado isso aqui. Mas desse jeito, mano. Né? Vou botar o café aqui, ó. Chega aqui, assim. Vai, agora vamos ver este outro. Tira aqui, irmão, essas coisas. Gente, não olha a bagunça na minha sala, não. A gente tá bagunçando tudo pra mostrar pra vocês. Tcharam! Não, foi aí o coiso. Nossa, como ele é lindo. Boa, cuidado, hein. Nossa, vai ver atrás. Fica tranquila. Olha, até a gente eu fui a pessoa avisada hoje. É, ó. Gente. Nesse café doce gosto. Sim, então isso aqui parece uma tecnologia alienígena. Alienígena. Eu quero os caras virem aqui. Gente, eu quero testar isso. Meu irmão. Que coisa, irmã. Eu deixei meu marido abrir, porque... Eu tenho mais de casa comigo. Eu tenho demais. Tá mostrando minha barriga sexo, não. Tô mostrando tudo. Deixa eu virar assim. Passado aqui, ó. Coloca aqui. Aqui a gente tem um acrílico. Coloca aqui, sim. É bonito ele, hein. Ai, como ele é lindo. Gente, olha que lindo. Gente, aqui é outra coisa, né. Eu sou pobre, tomo café e copo de plástico. Aqui é pra colocar água, eu acho. E aqui em cima é pra quê? Como que coloca? A gente já vai mostrar pra pessoal ali. Vai entrar isso aqui, né. É, vai entrar. Ai, que pena, amor. Então coloca tu. Eu não queria tirar, gente. É que ele é tão bonito. É pra pôr água, amor. Que ele é tão lindo. Que eu não queria tirar. Caralho, meu. Tô louco, hein, véi. São robôs. Olha só. Olha. Que massa. Acho que é aqui que coloca, não. É, ó. Coloca aqui, eu acho. Eu acho que sim. É hora de mofar. Então, é isso, gente. depois eu volto mostrando pra vocês como que faz o meu belíssimo café estou super ansiosa né amor gente eu estou super ansiosa para ver como que vai ficar o meu café nessa cafeteira então a gente fez me perdoe aí tá amor ele tem que mostrar isso é isso meu marido é terrível gente seis aço então aí espero que vocês me desculpe aí porque semana passada não deu colocar vídeo essa semana eu ia colocar vídeo legal pra vocês mas felizmente tive um um probleminha de saúde e tive que ficar um tempo afastar aí agora comprei esse negócio e mostra pra vocês aí depois quando eu vou fazer o café aí vou mostrar pra vocês tudo tá bom então acompanha aí então meninos que eu já coloquei a água como vocês estão vendo aqui em cima tá vendo tem azul e vermelho o azul é pra água gelada né amor e aqui o vermelho a água quente então aqui eu vou abrir pra vocês aqui dentro eu coloquei já a cápsula já furou aqui ó que é onde vai entrar água e a gente coloca aqui acho que eu coloquei errado tá da professora pronto coloquei certo agora encaixou meu marido vai ligar a tomada aqui e a gente vai testar e eu vou mostrar pra vocês então gente já coloquei aqui na tomada agora eu vou colocar aqui no quente 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 para o lado de cá e agora eu vou apertar aqui eu não tenho xícara tá porque eu sou daquele tipo de pessoa que compra café então vou ligar pra mim ver então vou ligar pra mim ver liguei agora não sei como é que vai fazer gente o negócio não liguei na tomada eu acho que ele vai esquentar primeiro né amor tá piscando a luzinha será que acendeu? é que eu sou leida do assunto então eu coloquei um copo eu não tenho uma xícara gente mas vai comer né lindo ó ficou verde agora então agora já tá ligado aqui como vocês podem ver né aí aqui em cima tem que girar pro lado que você vai querer o café se é quente se é frio e ele vai e ele vai pedir o seu café espessinho na hora e você aqui em cima você desliga quando você ver que já tá bom tá vendo? e é isso gente e eu vou provar e depois eu falo pra vocês se é gostoso esse café tá bom? então meninas ficou muito bom muito bom muito bom mesmo o meu é cappuccino que eu fiz ficou uma delícia o do meu esposo é café conete ele gostou muito também e é a mesma sensação de você tá tomando um café expressinho feitinho na hora muito gostoso ele só não vem adocicado né mas você coloca o açúcar é melhor ainda ele só não vem adoçado é adoçado é meu esposo nossa ele é muito chato gente ele é muito chato eu fico triste mas o pessoal entende né eu sou assim mostra seu café aí pro pessoal adocicado é cremoso também é cremoso muito cremoso o dele é café com leite e o meu é cappuccino então é isso gente hoje foi o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe né se inscreve no canal deixa seu like compartilha com os amigos e essa semana eu prometo que vai ter vídeo legal aí no canal pra vocês tá bom porque realmente não menina quem vive de promessa é bonito não deu meu esposo falou grava pelo menos esse aí mostrando né que você comprou que você gosta muito de café e tal aí aparecia aqui pra dar uma satisfação pra vocês então é isso fiquem com deus beijinho no coração de vocês e tchau tchau dá tchau vida tchau tchau gente e aí